Eu lá já sabia que dentro do peito Uma chama ardia naquele sujeito Mas aquela chama não era dela Sonhava na cama eu lá ia a donzela Preparou a lenha e acendeu seu coração Colocou perfume e arrumou seu barracão Esperou pra lá do seu amor chegar ao lado E a Oliver tão linda suspirou apaixonado E uma nova chama acendeu no coração do seu amor E quem os via dizia que o tempo parou Mas a alegria que ali se estampou Foi perdendo a poesia quando o peito se enviou Eu lá já sofreu com triste despecho Seu amor morreu pelo seu deslecho O amor não respeita aquele que ama Que está na receita é tóxico e inflama Recolheu a cinza e escreveu uma canção Eu lá lhe assombrada destruiu seu barracão No meio do entulho eu lá lhe aprendeu a fé Que o corpo primário vai levar Vai fazer café Vai fazer café Vai fazer café Muito bem, muito bem!